Mas que porra de jogo é esse mano, Metal Heads Joguinho de terror, parecido com o Grain, eu sei que a gente tem que fugir de uma velha Só que eu lembro que de um tempo atrás, mano, tinha um jogo de uma velha que nos beijava, tá ligado? É, jogo do assédio pra homem, foda-se Vamos lá né, fácil, normal, difícil, vamos normal mano, não sei se eu vou zerar Metal Heads, tem um rockzão ali, um metal rolando de fundo E, vamos lá Você não completou o seu Ah, eu tenho que pegar oito discos, caralho, mas não tem nem sentido esse jogo, porra, se eu fui capturado Configurações, tá aqui, aumenta a sense Caralho, é cada jogo doido né mano Depois eu volto aqui, eu tenho que achar um pé de cabra, uma chave e oito CDs né Ou discos Aí eu não sei Tá um pouquinho mais aqui que é jogo de terror Você não tem um pé de cabra pra quebrar a caixa, ok Tá, eu comecei aqui Ai Como é Nossa, é mais ST com isso Caralho, jogo é hit kill mano Não, vamos no normal de novo Meu Deus What the fuck Caralho, que porra de jogo é esse Mano Nossa, mas também o áudio né Porra Porque eu fiquei olhando pra ela né Se eu não tenho a chave pra abrir a porta Porra, não tenho nada né Caralho Não tenho a chave Ai Não mano Meu Deus Cara, que jogo nada a ver dos infernos mano Porra, vai se fuder Cara, não tem sentido quebrar essa caixa É só Baixar mano Eu não gosto de jogo de terror hit kill não Porque eu não tenho nem sentido Ó, vai dropar na minha cara Agora eu não me assusto mais não Ó, o FOV desse jogo é muito alto Não tem uma chave Porra de jogo é isso Guitarra aqui Achei um CD E uma chave de fenda Ai Mano, por que que eu tô me assistindo com esse jogo Não faz nenhum sentido É porque é muito alto Parece a tática dos jogos da Da puppet combo Vai se fuder Ah, eu me curralo aqui Vai tomar no cu Eu não vou voltar lá não Vou rodear aqui Porra, essa O que vai tomar no cu é isso? Ai Sai, 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 sai Cara Pô, vai tomar no cu Oxi Eu sei que tem como zerar esse jogo Bem fácil Mas mano A moral, velho Nossa Que porra de jogo é isso Tomar no cu Tomar no cu Vou morrer Ai Sai fora filha da puta Sumiu? Se eu morrer eu não vou mais não Eu tô me assistindo assediado Nessa pica desse jogo Tomar no cu Jogo de doente Não, eu me assustei nesse jogo Que a minha impressão não foi isso Foi nada Porra, eu tenho que me aposentar, mano Ah, mano Se ela aparece em um lugar sem o morro É uma run Específica Se tu assistir um vídeo ensinando como zerar Tu vê, né Vídeo gringo É muito fácil É tipo tu vir uma live Ah, esse cara não sabe pra onde vai Mano, tu já assistiu o YouTube Tu já assistiu o YouTube Youtuber Zerando provavelmente Oitão, ai Oitão, tu é bom Por que que eu tô me assistindo, senhor? É por causa do som, mano É muito alto Tô zoando É muito alto Aí o nego fica Ah, não sei o que Tu não sabe É que tu não sabe Pelo menos esse terreno é grande Caralho Por algum motivo Esse jogo tá me dando Não me deu medo, né Não dá medo Ele é muito alto O que vai tomar no cu é esse Agora apareceu um boneco Essa velha aqui Como eu disse, né Tinha um jogo que ela beijava Não sei quem Esse aqui ela não beija não É a mesma velha Era um jogo Acho que era Geese Granny Sei lá Porte doido aí Caralho O jogo é até um apelativo que funciona Eu não gosto disso não, mano Usei a chave O maluco Mais um CD Mais um CD Eu tenho que voltar lá naquele lugar E botar o CD, né Aí eu finalizo o jogo, eu acho Ai Mais uma chave Cara, por que Tô com raiva de mim mesmo Nem tá tão alto assim o jogo Quebrei Sério mesmo, não tá tão alto Painkiller Mas por algum motivo Tô me assustando Tô com duas chaves Susto, susto Tô com achar duas portas Esse jogo não tem sentido nenhum Tá ligado Não tem sentido nenhum Vai ter o que aqui Porra, nenhum Tem nada aqui Tem nada aqui Heavy metal Não tem nada aqui Vai te fuder Eu não gosto de jogar Apelativo assim não, gente Porra Pumpte combo Nossa, me deixa surdo Eu baixo um pouco mesmo Assim é muito alto Vai ter o maluco Quem jogou sabe Não, tô nem mastando, mãe Eu tenho que ir aí Meu filho É uma demora Pra essa porra pegar Eu não tenho mais pé de cabra Vai tomando Cuida que eu vou achar Um pé de cabra E voltar aqui Certinho Ah Vai chamar o volume Quero que se foda Mano Mano Não tem sentido Cara Onde é que eu vou achar Um pé de cabra Eu vou morrer, né Mas eu não vou fazer A questão de zerar Esse jogo não Porque vocês viram Que o jogo é doido Ele é muito doido É hit kill Basicamente Se tu demorar um pouquinho E se tu tiver preso Num lugar E não der tempo De virar Pros inimigos Tu morre Então assim Jogo de doido Isso aqui é o começo Do jogo Só que Eu vou postar Esse vídeo Só por causa Dos sustinhos Eu mesmo Não jogo De jogo mais Só de deboche Porque Achar a pica De um pé de cabra Onde eu vou achar Um pé de cabra Disso Não Tô nem me assustando Mas eu baixei Um pouco o volume Aqui Já tava abaixo Mas por algum motivo Me assustei Então o operativo Que é Tem sentido Nenhum Esse jogo Tem que achar Disco Por resto Ah mano Eu não vou achar Um pé de cabra Nem fudendo Onde senhor Eu vou achar Um pé de cabra Do nada Primeira branca Que eu fiz Ó Aí Eu tinha achado Um flutuando Eu não Achei um pé de cabra Caralho Eu vou usar Nesse aqui Que tá perto Quando sou besta Mano Quando você Porra é aquela Quando você Joga muito jogo De terror Um amigo meu Até confirma isso O Luizão do canal Disnerdiz Você fica sensível Ao terror Mas assim Não é que você Não consiga ver Você consegue Você acostuma Quando é muito galhofa Realmente Tu não se assusta não Mas Eu não tô entendendo Essas salas Que não tem nada Sério Não tem nada Não sei se eu sou doido Não tem nada Mas ao mesmo tempo Tu fica sensível Porque A jumps Que é barata A jumps Que é barata Pega Tá muito estranho Isso Não tem nada Gente Vou mostrar Muito estranho Por que que eu abri Uma chave Pra nada Eu vou ter que achar Um outro pé De O jogo nem é De todo ruim Mas mano Que porra de jogo É esse Não sou fã De jogo assim Não Porque é muito barato Porque o Quebra de jumps Que é beleza Bota aí Mas mano Tem que parar Eu não entendi Essa morte Aqui Tô quase desistindo Rapaziada Bom gente Acho que eu não vou Nem me dar o trabalho De procurar não Na moral mesmo Tô achando Que não compensa não Não aprendi a fugir Dela Mas Aman Sei lá Abre duas portas Que não tinham nada Não sei se tava bugado Porra Vai tomar no cu Se eu fechar Esse jogo É o jogo mais nunca Na minha vida Mais nunca Tem jogo Que não vale a pena Finalizar não Quando eu acho Um pé de cabra Eu abro um lugar Que não tem nada Porra Minha vida é isso Eu me lembrei Foi de Lendrina Eu voltei para aquele lugar Mas não tem nada Mano Porra Que jogo Nem pé eu tenho Não tem mapa Não tem nada Eu sou péssimo De me guiar em lugar É um cara É um cara É uma mina Porra de jogo É esse O que eu tô fazendo Da minha vida É aí que eu repenso O que eu tô fazendo Da minha vida Com esses jogos De qualidade Extremamente duvidosa Heavy Metal é a lei Repel no comment Tem nada pra mim Aqui Não sei se o jogo Bugou Pô gente Eu vou fechar o jogo Na moral Eu acho que o jogo Bugou Eu acho que nem Bugou não Mas Tá bom né Não vou concluir Tá Que Eu não tenho Pé de cabra Esse cara Não tem capacidade Cognitiva De ir ali embaixo Ele é muito burro Olha o sustinho Então é isso Tá Ficou faltando Três CDs Aí Spoilersando Eu vi O finalzinho Desse jogo Um vídeozinho Gringo Mano Não acontece nada Demais A única coisa Que acontece É Nada Tu leva o CD E aparece que Tu finalizou o jogo Só isso Não tô zoando É isso O jogo não tem Porra nenhuma demais Então Vou tá deixando Por aqui mesmo Vou fechar o jogo Foda-se Porque Às vezes acontece Na galera A gente Fechar um jogo Meio doido Assim Que não dá Pra fechar Acontece Normal É fácil Fugir dessa Vagabunda Tá nem mastando Mais Tá vendo Por isso que Eu não sou muito fã De Jump Porque é barato Toda hora Toda hora Toda hora É Só tô dando Enroladinho Aqui Pra ver se eu Acho Pé de cabra Mas eu acho Que eu não vou Achar mais não Então gente Ó Beijo aí Pra vocês Beleza Nossa Ali Hi Mentira Pink Aquilo Aquilo É Ele fica Puxando Puxando Pra ele É Pensa num jogo Muito Seguiar Tudo igual O cenário Já passei aqui Um milhão De vez De vez Um milhão De vez Eu não lembro exatamente onde é, mas é mais ou menos Ali embaixo Na real lembra, aqui embaixo Embaixo Tinha um dedo Um nome, sei lá Acho que era pra cá Depois do CD Tem que voltar no comecinho do jogo E finalizar o game Eu acho que é isso Não vai tomar uma conversa safada É aqui Bora, bora, bora Eu só rodeei Ó, eu tenho que vir pra cá Falta um CD só Pô, mano, é pica Um CD Meu Deus Onde eu vou achar esse último, velho Ah, vai tomar, meu Não, tô mais assustando mais não Você tá dando raiva mesmo Slendrina era assim Mas aí que tá, Slendrina Ela tinha todo o intuito de ser assim Tá ligado Mamãe, não vai se foder, velho Safada Era pra tá aqui um CD Slendrina tinha esse estilo, né E funcionava, tal É, sei lá, foda Funcionava Na época funcionava E mal lançou o jogo da Slendrina depois Inclusive, Slendrina é um jogo simples pra caralho Que funciona muito bem nos Jumpscares, né Só que 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 acontece Não é nem só Jumpscare barato Vou explicar pra vocês Não basta ser Jumpscare barato É Jumpscare extremamente alto Toda hora Entendeu É, eu não vou achar esse último CD nem fudendo Porque eu acho que Talvez tenha que achar uma chave Que eu já vim, né Tomar no cu Com a chave Ou Um pé de cabo Não sei Eu não sou a melhor pessoa pra Esses jogos não, cara Eu sou muito ruim em jogos Muito aleatório, tá ligado Não sei, mano Eu só não sou bom Eu tava querendo que eles me matassem Porque eu não quero deixar ele me matar Porque daí ia acabar o jogo e acabou Foda-se Mano, eu acho que no vídeo isso vai sair muito alto, gente Bom, eu já baixei muito aqui Se eu baixar mais não dá pra escutar nada Desculpa Tô até com vergonha Porque Mano Vai ter essa merda, velho Tudo que pariu Um CD Era pra estar naquela merda Naquelas salas lá Só que eu abri duas Eu não sei se tem que fazer alguma coisa específica De novo Voltei nessa peste Tomar no cu Às vezes um jogo é 10 minutos, né Aí, porra Isso eu fico meio com puta Às vezes Aí tu fica 30, 40 minutos Porque tu fica preso Porque essa merda desse jogo aqui Eu não sei onde tá o CD O último Mano, mas por que eu tenho que achar CD? Esse jogo não faz sentido Mano, era pra estar aqui, mano Moral, velho Praga de jogo Eu já iria desistindo 25 mil vezes Que eu falo que eu vou desistir 25 mil vezes Ai, caralho Pessoalmente tinha alguma coisa ali Porra nenhuma Uma garrafa Eu tô dando só mais dois minutinhos Se eu não achar Eu vou finalizar o vídeo Tô dando só dois minutos Eu já vi aqui várias vezes Vim É me beijar, velho Filha da puta Oxi, jogo nada Achei Puta, achei Qual é a chave de onde? É só voltar pra aquele lugar E botar lá agora Ah, vou voltar pro começo do jogo, né? Caralho Eu passei ali um milhão de vezes Gabundo Talvez essa chave seja pra abrir alguma coisa lá naquele quarto Se não for, mano Porra, será que tem alguma porta que tá fechada? Não tinha nenhuma, né? Dessas que eu passei tinha, não Nossa, eu não lembro É porque esses jogos É tudo igual O chão é tudo igual A parede Não tem diferença nenhuma Entre IEI É complicado Eu não sei que tem uma boa Um bom exemplo de marcação Ah, meu Deus Quando tu quer achar o lugar, tu não acha Incrível Incrível Muito, muito bom Muito bom Eu não lembro, mano Onde é essa merda Não é aqui Ai, caralho Mano, esse jogo não faz sentido nenhum Eu tô rapitado Mas por que tem coisa de rock aqui? Por que eu tenho que achar os oito? Esse jogo não faz sentido, velho Sério mesmo Jogo sem sentido do caralho E agora eu não acho a pica do lugar Nem me assusto mais Né? Porque Pô Toda hora também é pica Ah, meu Deus Eu não vou achar agora Bom demais, hein A merda do lugar Que eu passei várias vezes Quando eu não queria passar Que é onde tem uns discos Ah, e agora que eu não Que eu quero ir E eu não consigo achar Que coisa maravilhosa Ai É como o Deus É maravilhoso Mano, eu acho que é pra cá Nessa vadia aqui Vadia, sei lá Não é? Tem nada aqui Não é Cara, eu queria fechar esse jogo Uns dez minutos, cara Acho que é pra cá, ó Nossa É aqui? Diz que é aqui Aqui Deve ser pra cá Se não for aqui Deve ser no dedinho ali Diz que é pra cá Eu acho que é aqui Mano Não é É no dedinho, eu acho Só de raiva Esse vídeo nem vai ter muito corte, tá? É... Foda-se Só de deboche Tem Penkiller E tem aqui O dedo do Anjo Achei Nossa Que demora Aqui Parabéns Você Finalizou o jogo Não era mais fácil Pegar uma caixa E jogar neles Matei Peguei trezentos pontos Esses pontos fazem eu jogar Nossa, são mil e quinhentos Pra desbloquear outros mapas Tem que jogar uma milhão de vezes, cara Aparecendo aqui depois Então, essa última chave Talvez o jogo queira falar que Seja a chave pra eu fugir do lugar, né? Só que o jogo não mostra eu fugindo Ou é aleatório mesmo Sei lá, faltou ir pra alguma porta vazia, mas Enfim, não importa, né? O importante é pegar os oito discos ali Doido, véi Que pariu Por incrível que pareça, rendeu susto Mas tá bom, né? Não, mano Era só pegar a guitarra e jogar neles, não? A não ser que eles são fantasmas espíritos, né? Mas não faz sentido nenhum A não ser que seja uma regra de fantasma com rock Porque Eles morrem com rock E não morrem com Uma guitarra neles O som funciona neles e O dano não, né? Mas tudo bem, né? Lógica em jogo É querem ser maluco demais, né? Gente, é isso Esse foi o jogo de hoje Metal Reds, né? Espero que tenha um Eu não sei nem O que eu senti com esse jogo aqui Mas tudo bem Até a próxima e valeu Até a próxima e valeu